O atalho, o atalho russo é mais rápido que um metro de cento alenço, é mais rápido que um metro de cento alenço. Nos campos do alimpejo, em casa do levedor, com a ajuda de poeja, é da açorna, é da açorna, é da açorna que tem flor, vai para a cozinha, vai para a cozinha, vai para a cozinha, senta-me com. Música E que são os partistas da Tommini? E que são as partistas da Tommini? E que são as partistas da Tommini? Vem para a meira partista, logo vem com gente. É, que a tua mina começa na Santa Maria, para mim. Começa na Santa Maria. Ah, começa no dia 1 de agosto. Já é agora. Ah, começa no dia 1 de agosto.